Que é um poemazinho pequeno Que eu acho que é um dos trabalhos Que eu escrevi Eu acho bom, eu acho Não sou fácil, não sou Sou teimoso, sou pra frente Sou semente, sou da terra quente Eu sou regente Sou remitente, linha de frente Na paz sou bandeira branca Na guerra sou casamata Sou trinchira Na igreja sou o senhor